Oi gente, hoje eu vou fazer para vocês um pão com requeijão douradinho na frigideira que fica muito, mas muito bom. Vira e mexe eu faço uns lanchinhos diferentes aqui em casa, eu gravei alguns e aí aos domingos eu vou postando para vocês. Vamos lá? Esse pão com requeijão é muito bom e muito simples de se fazer. É só pegar o pãozinho, cortar ele ao meio. Não tirar o miolo, tem que deixar o miolo. E passar requeijão. Olha que delícia. E muito, não é para economizar requeijão não. Passar uma camada bem generosa. Deixa eu passar na outra. Enquanto isso, a minha frigideira está lá, esquentando. É preciso colocar esse pão direto na frigideira quente. Não pode ser frigideira fria. Frigideira bem quente. Eu venho com o meu pãozinho e coloco aqui. Dou uma leve apertadinha. Vou colocar a outra parte. E vou deixar um pouquinho. Ele gruda. Mas quando ele estiver fritinho, ele vai soltar da frigideira. Olha, eu vou tirar. Vou usar a espátula. Já soltou. Olha só. A casquinha. Vou desligar o fogo e já posso tirar. Olha, gente. Que delícia que fica. Só isso. E é isso aí. Espero que tenham gostado. Se inscrevam no canal. Curtam o vídeo. Compartilhem com os amigos. Comentem bastante. Beijos. E até a próxima. Tchau.